Muito boa noite a todos e a todas. Eu tenho o prazer de estar aqui na última palestra do dia, do 16º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. E essa palestra de encerramento do dia de hoje, que é um dia exclusivamente destinado à área de saúde e à regulação da saúde, é sobre políticas de preço de medicamentos de entrada. E a palestrante, que gentilmente aceitou o convite, a doutora Marcela Amaral Pontes, que é farmacêutica, graduada na PUC Campinas, especialista em administração e saúde pela FGV, em gestão da assistência farmacêutica pela Federal de Santa Catarina, em avaliação de saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública, e que economia e ATS pelo hospital Oswaldo Cruz, né, alemão Oswaldo Cruz. Doutoranda em ciências farmacêuticas da UNB, tem experiência nas áreas de assistência farmacêutica, ATS e regulação, e atuou no Ministério da Saúde por nove anos, na Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos por três anos. Atualmente, ela trabalha como gerente de precificação e incorporação no Sindicato das Indústrias de Produtos Farmacêuticos, Sindusfar. Então, é uma pessoa que tem, certamente, todo o trâmite, tanto público quanto privado, né, na área, e acredito que será uma exposição muito esclarecedora para nós. Muitíssimo obrigado, a Marcela, por ter aceito o convite, e a palavra é toda sua. Obrigada a você, professor Márcio, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha experiência na área de regulação de preço de medicamentos. Como o professor Márcio falou, eu trabalhei na CEMED, que é a Câmara atual responsável pela regulação desse mercado, e a gente tem diversas regras para a determinação desses preços, e hoje eu vou falar um pouco com vocês, mais especificamente dos modelos que, não só o Brasil, como outros países, adotam na precificação dos produtos, na definição do preço inicial dos medicamentos em seus países. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá, para colocar a apresentação. Só tentando que eu esqueci de dizer que podem, a palestrante autorizou, podem fazer perguntas durante a palestra, basta levantarem a mão que nós interrompemos e passamos para as perguntas para a palestrante, ok? Obrigado, desculpe. Imagino. Bom, então, como tema a gente tem políticas de preços de entrada de medicamentos, eu vou falar um pouco, então, com vocês, rapidamente, né, do papel da regulação econômica nesse mercado, mais especificamente do preço dos medicamentos no Brasil, as metodologias atuais de determinação de preço de entrada e os desafios que a gente tem atualmente para a precificação de medicamentos no Brasil e no mundo. Bom, a regulação econômica, acredito que todos vocês tenham, né, um pouco de conhecimento sobre esse tema, ela tem, são ações governamentais que têm como objetivo corrigir ou mitigar as falhas de mercado, né, com vista sempre a maximizar o bem-estar social. Busca a concorrência perfeita e também corrige as falhas de mercado. A gente tem alguns tipos de regulação econômica, as mais conhecidas são a Cost Plus, que tem como, né, objetivo determinar preço a partir da taxa de retorno, baseado no custo de produção. Price Cap, que determina o preço máximo para um produto e um reajuste anual baseado em diversos fatores, que é o modelo que o Brasil utiliza na precificação de medicamentos, e o preço baseado em valor, que é uma metodologia um pouco mais moderna, mais nova, que alguns países da Europa utilizam na precificação de medicamentos e que tem um objetivo um pouco diferente dessas outras duas metodologias, porque a gente não determina só o preço, a gente determina o valor do produto, o valor que a sociedade, que, né, no caso da saúde, os profissionais, o sistema de saúde entende como adequado para disponibilizar uma nova tecnologia, um novo medicamento. No mercado farmacêutico, a gente identifica algumas falhas, tá? E quais são essas principais falhas desse mercado? É um mercado com baixa elasticidade, né, devido à sua essencialidade, desculpa, essencialidade e reduzido o poder decisório do consumidor. O que isso significa? Não é o consumidor que define se ele vai utilizar um medicamento ou não, quem define por ele é, muitas vezes, o prescritor. Então, é um mercado onde a gente tem essa, esse reduzido poder, né, de decisão do consumidor em utilizar ou não o medicamento e é essencial, visto que são produtos que visam aí promover a saúde, né, a melhoria da doença. É um mercado também com falhas em assimetria de informações, porque a gente tem aí a presença de um consumidor substituto, que é o prescritor, é o prescritor que decide pelo consumidor, pelo usuário, né, e ele também não detém tantas informações sobre esse produto que ele vai utilizar. Então, isso fica muito na mão dos prescritores e dos laboratórios. Tem reduzido a competição, principalmente para produtos novos que acabam sendo inseridos no mercado com patente e aí a gente só passa a ter outros produtos que a gente chama, né, de genéricos e similares depois que essas patentes vencem e aí são 20 anos podendo muitas vezes estender essas patentes e lealdade à marca por parte do prescritor, né, do medicamento. A gente sabe que existe todo aí um trabalho das indústrias em apresentar os seus produtos para os prescritores e gerar, então, aí essa lealdade e confiança nos seus produtos. E também um grau de substituição praticamente inexistente. Então, todas essas falhas, elas anulam a capacidade de reação por parte do consumidor, facilitando a imposição do preço por parte da indústria. E aí, nesse sentido, né, vem, então, a regulação econômica para tentar mitigar essas falhas. Algumas características do mercado farmacêutico que eu apresento para vocês são, é um mercado diferenciado onde a gente tem, além da regulação de preço, né, a regulação econômica, a gente tem a regulação dos aspectos de segurança, qualidade, publicidade, tá, também, que são realizados pela Anvisa, né, segurança, qualidade e publicidade, e dos aspectos econômicos. É um mercado que a gente observa que não vem sofrendo um processo de desregulamentação, tá, mas sim um aprofundamento da regulação já existente, devido às suas características específicas, né, medicamento, por exemplo, representa uma parcela significativa dos gastos com saúde pública. E não só saúde pública, no Brasil a gente tem um número que não é muito agradável, mas quando a gente busca nas pesquisas feitas pelo, né, Pesquisa Nacional de Saúde e outras pesquisas, dessas grandes pesquisas que o país faz, é, a nossa população, dentro dos gastos de saúde, né, boa parte desse gasto que as, as, as famílias retiram do próprio bolso, são para arcar com medicamentos, tá, e isso representa em relação ao gasto do governo, né, quando a gente faz essa, essa relação, 90% do gasto do país com medicamento sai do bolso dos pacientes, dos usuários, e 10% sai dos cofres públicos. Então, a gente tem um gasto aí muito maior ocorrendo pelos pacientes na compra e utilização de medicamentos do que do próprio governo. Quando a gente fala, então, da regulação de preço de medicamentos, é, no Brasil, essa regulação, ela se insere num contexto maior de proteção à saúde, que tem origem na Política Nacional de Promoção à Saúde, que se desdobra, então, na Política Nacional de Medicamentos e na Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Essas duas políticas, elas reafirmam, então, a importância da regulação do mercado farmacêutico para que a gente garanta, então, o acesso a medicamentos a preços justos, tá? E para vocês entenderem um pouco do nosso sistema de saúde, de forma geral, né, e mais específico falando da entrada do medicamento nesses nossos sistemas, quando o medicamento vai entrar no Brasil, ele tem que ter o registro sanitário aprovado pela Anvisa e o registro do preço aprovado pela CEMED, que também está inserida dentro da Anvisa. Depois desses dois processos, né, dessas duas aprovações, o medicamento, ele pode ser disponibilizado no nosso sistema único de saúde, que é o sistema público. Marcelo, tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta, o Pedro Duarte. Oi, Pedro, pode falar. Pedro está mutado, né? Oi, dei um jeito. Desculpa, gente. Eu queria saber o quanto a... Desculpa, eu estou fazendo essa pergunta agora, assim, porque eu senti, assim, que eu ia perder o trem, sabe? Não, fica à vontade. Você explicou do tipo de regulação press cap, que é o empregado no Brasil, e eu queria saber, assim, o quanto a gente consegue incorporar, assim, as mudanças na conjuntura econômica nesse contexto, sabe? E o quanto a empresa, muitas vezes, sai perdendo. Por exemplo, nos últimos anos, assim, o dólar aumentou muito, o preço dos medicamentos, o custo dos medicamentos deve ter aumentado muito também, e o quanto se segurou, assim, na CEMED? Certo. E o quanto isso implica de deficiência na regulação ou não? Tá. Eu vou falar um pouco mais para frente, mas eu já vou te responder, e aí qualquer coisa mais para frente eu pulo. Porque daí eu vou trazer um pouco mais desse detalhamento do price cap. Mas o que a gente tem observado? Bem agora, na pandemia, isso ficou muito claro. os custos da cadeia produtiva total aumentaram, né? Então, a gente vê os custos aí, tanto logístico como os custos de produção, não só da produção do insumo farmacêutico, que é o que origina o medicamento, mas também de embalagem. Então, assim, os custos de papelão, de plástico, vidro aumentaram muito. E a gente começou a observar, eu não sei se vocês viram em alguns jornais, né? Mas a mídia, até um mês atrás, quando a eleição ainda não era o principal ponto, se falava muito da falta de alguns medicamentos. Eu acredito que vocês, alguns devam, ter tentado comprar alguns antibióticos, principalmente infantil ou de pirona, e não encontraram nas farmácias. Foi muito por conta desse aumento desses custos. e a CEMED, ela não conseguiu acompanhar essa necessidade de reajuste, de um ajuste extraordinário nesse preço teto estabelecido para que o mercado não ficasse desabastecido. Então, infelizmente, a nossa regulação, ela é bem falha atualmente nesse modelo de monitoramento e acompanhamento do mercado para que se evite a falta de acesso da população a medicamentos essenciais. Então, depois de muitas conversas com o Ministério da Saúde, com a Anvisa e dois atores muito importantes nesse processo foram Conas e Conasemes, que é o Conselho dos Municípios e das Secretarias Estaduais, a CEMED soltou uma resolução acho que faz uns dois meses, uma resolução sete, permitindo o reajuste extraordinário dos medicamentos que estão e que foram identificados desabastecimento no mercado brasileiro. Mas é um reajuste temporário, essa resolução ela está em vigor somente até dezembro desse ano e aí a gente não sabe quais serão os próximos passos da CEMED para a gente tentar manter esses produtos no mercado de uma forma que garanta tanto o acesso para os pacientes como também vamos dizer o lucro o que a empresa busca em disponibilizar esses produtos. O dólar como você comentou foi um dos grandes problemas também mas quando a gente fez uma pesquisa com as indústrias a maior dificuldade que eles encontraram foi na questão do aumento dos custos logísticos a maioria nos informou isso que os custos logísticos aumentaram muito e isso impactou muito no preço dos medicamentos a gente importa muita coisa a gente produz muito pouco então afetou bastante o nosso mercado. respondi Pedro Oi respondeu muito obrigado então tá bom vou continuar aqui bom então como eu estava dizendo para vocês o acesso a medicamentos ele se dá então no sistema único de saúde que daí a gente tem vários programas pela agência nacional de saúde suplementar e nas farmácias e drogarias então os usuários eles têm três entradas para ter acesso a medicamentos pelo nosso sistema de saúde e no SUS a gente tem a comissão nacional de avaliação de tecnologias de saúde a Conitec que no sistema privado a gente tem a Cosaúde que está sendo desenvolvida mais com essa mesma essa mesma característica da Conitec de avaliar o custo efetividade desses medicamentos e fazer uma análise do impacto orçamentário em disponibilizar esses produtos para os seus públicos tanto no público tanto no privado quanto no público e bom e aí o acesso então se dá por meio dos hospitais e farmácias públicas no sistema único e no sistema privado por meio das seguradoras de saúde dos planos de saúde e aí a CEMED que regula esse nosso mercado ela atua então determinando um preço teto que vai ser o preço referência para uma incorporação no SUS para uma incorporação na ANS e para a disponibilização desses medicamentos nas farmácias e drogarias aqui eu trago só um rápido histórico Oi Licença desculpa te interromper imagina eu fiquei na dúvida esse preço teto que você falou para o SUS para as farmácias é o mesmo preço teto ou esse preço tem uma uma variação ali dependendo da destinação dele existe uma uma resolução que a que determina um desconto obrigatório para alguns medicamentos que vão ser adquiridos pelo SUS tá que é o CAP esse desconto CAP ele é calculado baseado no no IPCA e e também nessa nesse tipo de taxa dos países que a gente utiliza como referência para para a presa internacional que eu vou apresentar para vocês e aí ele é calculado todo ano ele varia entre 21 a 25% no momento o desconto é de 21,53% mas não são para todos os medicamentos tá é uma lista de medicamentos que é avaliada pelo Ministério da Saúde e o Ministério atualiza a CEMED né de quais medicamentos que deverão incidir esse desconto são medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica que é um dos programas de disponibilização de medicamentos do Ministério medicamentos para alguns programas estratégicos como HIV-AIDS hepatite e medicamentos para hemoderivados né para as doenças do sangue e medicamentos judicializados então qualquer medicamento que sofreu judicialização no momento da compra pelo governo ele pode aplicar esse desconto máximo aí de 21,53% tá mas nas farmácias muito obrigado imagina nas farmácias e drogarias e no sistema privado esse desconto não se aplica tá bom aqui eu trago alguns modelos do nosso modelo de precificação né do nosso histórico de regulação econômica então até 92 o controle de preços era realizado pelo conselho interministerial de preços que era vinculado ao ministério da fazenda entre 92 e 2000 esse controle deixou de ser feito tá então não havia controle de preços nem de monitoramento da evolução pelos órgãos governamentais isso fez com que os preços dos medicamentos fossem praticados de maneira exorbitantes no Brasil e no ano 2000 desculpa instituiu-se então uma comissão parlamentar de inquéritos sobre os medicamentos para entre outros temas avaliar essa essa prática abusiva de preços de medicamentos no nosso país como resultado dessa CPI enquanto ela ainda estava em vigor foi instituída a Câmara de Medicamentos para já iniciar a discussão e em 2003 foi criada então a atual Câmara de Medicamentos a Câmara de Regulação de Medicamentos a CEMED que atua então até hoje fazendo esse trabalho de regulação aqui um pouco mais sobre a Câmara de Medicamentos ela foi criada então para durar só até 2001 foi prorrogada até 2002 era coordenada pelo Ministério da Justiça e regulava só a indústria com a CEMED a gente passa então a ter opa desculpa a gente passa a não regular só a indústria mas também os preços nas farmácias e drogarias aqui eu trago alguns motivos da CPI que foram esses aumentos constantes e excessivos dos preços denúncias de cartéis realizadas pelos laboratórios e também a falsificação de alguns tipos de medicamentos então o relatório da CPI trouxe diversas recomendações entre essas recomendações sugeriu-se critérios mais rigorosos para registro de medicamentos tentando evitar a falsificação e outras questões de segurança e hoje a gente tem a Anvisa a nossa agência de regulação sanitária muito bem estabelecida e segue critérios internacionais participa dos principais grupos de discussão de regulação sanitária do mundo maior controle na distribuição e lucro assistência e atenção farmacêutica qualificada que é o que o ministério faz através dos seus programas estados e municípios financiamento para produção de similares e genéricos determinação de um preço máximo de venda ao consumidor que daí vem então as remédio com essa com essa função de regular também o preço de venda e não só mais o preço fábrica que é o preço da da indústria e a adoção de critérios então para a definição dos preços desses medicamentos aqui eu trago para vocês um gráfico que mostra desde 92 como foi a evolução dos preços dos medicamentos e aí vocês podem verificar ali que entre 99 2000 98 quando não tinha regulação o preço ele aumentou muito e aí depois com a criação da SEMED e o estabelecimento dessas regras de definição do preço de entrada do medicamento no país os preços vem caindo cada vez mais e vem sendo mais perene essa regulação a gente percebe também que oi posso fazer uma pergunta claro claro então meu nome é Lucas fiquei com uma dúvida acerca dessa questão da falsificação dos medicamentos o que que a agência o ente regulador tem feito para impedir que isso aconteça no mercado olha então existia um programa que era o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos o SNCM que é uma iniciativa do essa é a iniciativa mais atual porque já existiram várias iniciativas até mesmo de gerar um selo pela Casa da Moeda para ser inserido nas embalagens do medicamento e conseguir identificar mais fácil essa foi uma das primeiras propostas e a proposta que já vem sendo trabalhada há alguns anos na Anvisa é a criação desse sistema nacional de controle de medicamentos que trocaria o código o atual código de barras por um código por um que é COACH né que um código tridimensional não me lembro direito mas um código que que trouxesse a identificação de cada unidade de medicamento ou seja de cada comprimido e não mais de cada lote porque hoje o código de barras ele pertence a um lote e isso se perde muita informação não consegue né rastrear nada e aí esse sistema onde se trabalharia com a identificação da menor unidade viria muito nesse sentido de conseguir monitorar o mercado todo né pra evitar o consumo de o consumo não né é o consumo também né mas evitar que entrasse no mercado produtos falsificados e ao entrar conseguir pegar isso mais fácil porque todos os pontos onde o medicamento passa né saiu da indústria foi pra uma distribuidora da distribuidora foi pra um hospital uma farmácia chegou no consumidor tudo isso seria rastreado e a Anvisa teria acesso a essas informações mas esse ano é teve uma um projeto de lei que foi aprovado onde isso caiu por terra né então assim algumas 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 indústrias do setor a gente não sabe qual outros atores não estavam interessados nesse projeto porque ele traz a necessidade de um investimento muito grande né nas linhas de produção você tem que mudar todas as linhas de produção pra atender essa nova esse novo modelo de rastreamento dos produtos e a gente não sabe o que vai acontecer no momento o projeto tá parado a Anvisa tá analisando pra pensar então numa outra proposta que atenda né as necessidades de rastrear e os produtos que estão no mercado brasileiro mas que também atenda todos os outros atores envolvidos eu pessoalmente fiquei muito triste com essa notícia porque era um projeto muito interessante e eu acho que a gente não ia só ganhar na questão de ter esse essa rastreabilidade e evitar falsificação mas a gente também poderia ter um banco de dados excelentes sobre consumo de medicamentos e entender todo o nosso mercado mas infelizmente no momento esse projeto de lei parou e aí fez com que esse projeto parasse então agora a gente tem que esperar aí quais são os próximos passos da Anvisa bom beleza muito obrigado imagino tem mais uma tem mais uma tá pode boa noite eu queria perguntar eu acho que eu não sei se você vai falar mais pra frente mas é porque para o Ministério da Saúde comprar e distribuir ele comprou e distribui aí eu queria saber como é que é feito o controle pelos estados porque nem todos os estados usam a mesma quantidade de medicamento então assim como é que é a comunicação entre o Ministério da Saúde e a demanda sabe tá eu não trouxe esse tema para para a apresentação mas eu mas eu explico aqui para você depende muito do tipo de medicamento tá Júlia o Ministério da Saúde ele tem basicamente enquanto assistência farmacêutica três tipos de programa que divide os medicamentos em medicamentos para assistência farmacêutica básica os medicamentos estratégicos que atendem as doenças de cunho mais epidemiológico tá assim algumas doenças estratégicas para o país e os medicamentos do componente especializado que eu até comentei anteriormente que são os medicamentos de mais alto custo e de mais difícil aquisição pelos estados diretamente tá então ele divide os medicamentos nesses três grupos e aí a partir desses grupos há uma regra para aquisição os medicamentos do componente básico a responsabilidade de compra é dos municípios tá então medicamento quando eu digo medicamento do componente básico é uma simvasatina da vida para controlar é triglicérides alguns medicamentos para doenças crônicas como hipertensão diabetes antibióticos mais básicos então esses tipos de medicamento o município recebe um recurso federal recebe uma parte estadual e é obrigado a pôr uma terceira parte que hoje dá em torno de quase 11 reais per capita por ano que o município né município estado e união tem que gastar para disponibilizar esses medicamentos que você encontra nas unidades de saúde então esse é um modelo os medicamentos do componente estratégico são medicamentos para as doenças negligenciadas e a compra é feita totalmente centralizada pelo ministério da saúde e aí os estados são responsáveis em estar em comunicação com os seus municípios para entender a demanda e essa demanda é então repassada para o ministério da saúde que faz um planejamento anual aí a partir dessa demanda para compra e distribuição de produtos então no caso dessas doenças existem alguns programas do ministério né que determinam a notificação então os municípios têm que notificar cada caso por exemplo casos de tuberculose casos de ranceníase todas essas doenças negligenciadas elas têm que ser notificadas pelos municípios que passam essa informação para o ministério para o estado e assim passa para o ministério da saúde e aí a partir então desse dessa demanda o ministério determina então a quantidade que vai comprar como que vai distribuir e quando que vai distribuir já para esse componente especializado funciona muito também nesse modelo mas não tem a notificação os estados são responsáveis e passar para o ministério qual que é a demanda deles tá para os próximos três meses por exemplo mas na verdade os estados têm que informar para o ministério mensalmente essa demanda mas eles podem ir corrigindo né assim eu passei dos três meses mas isso é só para ter uma previsão mas no mês seguinte ele vai atualizando esses números e aí o ministério abre o processo de compra né que tem que ser por meio de pregão eletrônico licitação e faz uma compra aí para o próximo ano né para os próximos 12 meses a partir desses dados recebidos então dos estados a cálculo da demanda tá e aí esses medicamentos muitas vezes não estão disponíveis em municípios estão disponíveis em regionais de saúde que os pacientes têm que ir lá buscar porque são medicamentos de alto custo que não chegam diretamente para o município e sim responsabilidade do estado distribuir para todos os seus usuários nos municípios né da sua unidade federativa tá entendi obrigada nada é bom voltando aqui é quais são os efeitos da regulação que a gente percebeu né a gente percebe que a regulação permitiu então que os preços dos medicamentos variassem abaixo da inflação acumulada do IPCA e com menos da metade da inflação acumulada para outros produtos e serviços da área de saúde esses dados são de até 2016 é a gente vê aí uma variação acumulada dos produtos para a saúde de 157% o IPCA em 103% e dos produtos farmacêuticos de 73% tá é por conta das regras então de definição de preço de entrada 80 a gente vê que 87% das moléculas analisadas né que as empresas pediram para definir o preço e que são consideradas inovadoras tiveram os preços reduzidos né a partir do pleito que a indústria faz um pleito de preço e a CEMED analisa se acata ou não aquele preço né não acatando ela estabelece um preço de acordo com as regras e garantiu então aí uma redução média de 35% nos preços máximos de entrada de novos produtos no nosso mercado mais especificamente da Câmara né de Regulação de Preços que é a CEMED ela foi então criada em 2003 e tem como objetivo definir então essas normas de regulação econômica para o setor farmacêutico né e por meio de mecanismos então que estimule a oferta de medicamentos mas também a competitividade do setor a CEMED é um órgão interministerial então ele é composto pelo Ministério da Saúde pela Economia pela Justiça e pela Casa Civil e a Anvisa exerce o papel de Secretaria Executiva dessa Câmara tá são três instâncias então a gente tem a Anvisa fazendo esse papel de Secretaria Executiva tem o Comitê Técnico Executivo que é um núcleo colegiado com representantes desses ministérios e o Conselho de Ministros que é o último órgão de Deliberação que publica então as resoluções da CEMED aqui a composição as competências então definir as diretrizes né para regulação estabelecer esses critérios de fixação e ajuste monitorar o mercado todas essas competências que cabem aí no processo de regulação e conforme eu comentei anteriormente para vocês agora a CEMED passa então a regular não só os laboratórios produtores mas também as farmácias e drogarias e as distribuidoras e entrando mais no nosso tema né dessa dessa palestra que são as metodologias de determinação do preço de entrada Existem alguns tipos de controle de preço que são o preço de entrada que é o que a gente vai falar que o regulador então ele autoriza um determinado preço para novos medicamentos no momento de entrada desse produto né a partir da autorização sanitária ela acompanha ela é acompanhada de uma metodologia de reajuste periódico então eu acredito que vocês também acompanhem aí nas mídias dizer geralmente final de março início de abril ah os medicamentos vão ter o reajuste de preço então todo ano no início de abril os preços dos medicamentos são reajustados por conta desse modelo que a gente tem hoje aqui no Brasil existe um outro tipo de controle de preço que é o preço de reembolso que é aplicado nos países em que o sistema público de saúde ou os planos privados reembolsam os seus pacientes pela compra de medicamento tá isso não acontece aqui a gente o SUS ele disponibiliza todos os medicamentos de forma gratuita né não é gratuita porque a gente paga imposto mas o o usuário não precisa arcar com nenhum valor sobre esse produto né nos países em que o preço é estabelecido por meio da metodologia de reembolso vai depender aí do que que eles entendem como valor desse preço para determinar quanto do seu do seu valor é responsabilidade do município e quanto a responsabilidade desculpa do município não do usuário e quanto a responsabilidade do sistema público ou seja ah eu tenho um medicamento para diabetes que eu pago 90% e o paciente paga 10% muito no modelo do nosso programa farmácia popular né tem alguns produtos do programa farmácia popular que não são financiados 100% pelo governo o paciente paga uma parte e o sistema público paga outra parte e um terceiro modelo que a gente tem vocês estão aí parece que caiu estamos estamos ah tá fez um barulho de desconexão ah o terceiro modelo é o controle de lucros ah onde é feito um controle indireto de preço de entrada ah ah uma vez que as empresas então elas são obrigadas a ajustar suas receitas de modo a atender esse esse limite estabelecido de lucratividade é um modelo que está em desuso né assim poucos países utilizam esse modelo mas eu quis trazer aí para vocês o que que a gente tem bom então como eu comentei é o nosso modelo é o modelo de preço de entrada que acompanha então de uma metodologia de reajuste então como que é determinado o preço de entrada no Brasil e vários outros países é ela é determinada por meio de um referenciamento externo de preços o que que é esse referenciamento externo de preços é é uma metodologia que tem como objetivo determinar o preço do produto com base no preço de outros países tá e aí ela ela tem essa metodologia ela tem aí como critérios né para para construção desse processo selecionar países que vão ser utilizados como referência para determinação desse preço é a OMS indica que os países selecionados eles tenham uma proximidade geográfica né adequada que sejam países com renda próxima né parecida que a disponibilidade de medicamentos né enquanto tamanho de mercado país de origem características desse produto sejam também próximas os preços eles podem ser comparados em diversos pontos ao longo da cadeia de distribuição a maioria compara esses preços a partir do preço fábrica que é o preço ex-fabricante né que é o preço do laboratório e os métodos de cálculo desse preço pode ser a partir do preço mais baixo do preço médio da média dos preços mais baixos cada país determina a sua metodologia no Brasil a gente tem uma lista de nove países então a gente busca o preço de um medicamento novo que vai entrar no mercado em nove países e determina no Brasil o preço mais baixo dentro desses nove países então por exemplo eu tenho um preço nos Estados Unidos um preço em Portugal e um preço na Grécia o da Grécia é o mais baixo então é o da Grécia que vai entrar como referência no Brasil tá é uma é uma metodologia que tem necessidade de ter acesso a fontes de dados verificáveis né então a gente por exemplo a CEMED tem um comunicado que determina quais são as fontes de utilização para buscar esses preços né a gente busca esses preços nos sites dos ministérios da saúde dos países referência e para determinar esse preço a partir do referenciamento externo você tem que descontar impostos desses países né contabilizar as formas de desconto para você ter esse preço líquido e a partir daí determinar o preço no seu país e aplicar os impostos daqui tá eu coloquei algum né algumas frases aqui em vermelho porque o Brasil não tá adequado nesses pontos né selecionar países ou jurisdições de referência baseado em um conjunto de fatores que são esses fatores que eu falei a nossa cesta de países ela não é uma cesta que segue esses critérios a gente tem Estados Unidos e diversos países da Europa e Canadá na nossa cesta né são países que enquanto renda enquanto modelo de sistema de saúde não se adequam a nossa não são compatíveis né então isso traz um problema aí pra gente na determinação desses preços que a gente acaba trazendo pro Brasil preços muito maiores do que deveriam ser aceitáveis pro nosso mercado espera-se que com uma metodologia dessa seja realizada revisões regulares de preço a gente não faz revisão de preço no Brasil então uma vez o preço estabelecido esse preço fica pra sempre a não ser o reajuste anual então isso também é um problema quando a gente vê acontecendo uma pandemia né que tudo aumentou que né o dólar aumentou muito e isso prejudica diretamente os preços então a Semed ela não não monitora e não faz essa revisão pra ver qual seria o preço mais adequado pro momento da economia e é a metodologia de referenciamento de preço de entrada mais adotada no mundo então países europeus Brasil Egito Taurabra Saudita Tailândia Turquia Emirados Árabes todos esses países utilizam essa metodologia como uma das metodologias de definição de preço externo tá de preço de entrada o referenciamento externo ele é muito utilizado pra determinação de medicamentos novos que entram no país tá se eu vou colocar no país mais uma apresentação de um medicamento que já existe no mercado eu não olho pro mercado externo eu vou então olhar pro mercado interno que é o referenciamento interno de preços tá pra que eu harmonize os preços desses produtos que já existem então eu só tô colocando uma nova marca ou um novo genérico no mercado e pra que os preços sejam parecidos eu vou determinar o preço dessa nova apresentação a partir do meu próprio mercado então como eu comentei o objetivo é harmonizar esses preços a partir de efeito terapêutico igual a partir da dose do produto tá e a metodologia de cálculo que a gente usa aqui no Brasil é estabelecer o preço da miligrama de um medicamento e fazer a proporcionalidade pra aquela nova apresentação que tá entrando no mercado tá essa é a metodologia então utilizada pra medicamentos genéricos similares e biosimilares tá eu não sei se vocês estão se vocês conhecem esses termos né eu acho que genérico sim mas além do genérico a gente tem os similares que são os medicamentos que né diferentemente do genérico não tem o teste de bioequivalência pra garantir que ele é igualzinho tá agora isso mudou né agora todos os medicamentos tanto genéricos e similares a Anvisa determina que tem que ter esse teste de bioequivalência alguém quer fazer uma pergunta sim sim a Luísa gostaria de fazer uma pergunta Oi gente boa noite estão conseguindo me ouvir sim primeiro te agradecer muito professora pela palestra eu tenho duas dúvidas são dos slides anteriores mas enfim se apresentou né as formas de controle algumas formas de controle que o Brasil utiliza e falou que essa forma de controle de lucro não está sendo muito utilizada né nos países em geral e também no Brasil eu queria saber se em outro momento né sei lá no passado recente esse modelo foi utilizado e se tem sido utilizado por algum país e qual seria ele se você souber e se já teve e aí a outra dúvida é se com relação ao slide anterior já teve algum momento no Brasil que a gente conseguiu né depois da CPI enfim um modelo adequado de regulação que se adequasse àquelas linhas vermelhas que você tinha colocado no slide anterior mas enfim as recomendações internacionais inclusive são essas as dúvidas obrigada professora tá certo eu que agradeço Luísa Luísa né então esse método de deixa eu voltar aqui de controle de lucro né a gente nunca teve esse método aqui no Brasil tá a gente só teve como eu mostrei anteriormente uma quando a gente teve o primeiro a primeira metodologia de estabelecimento de preço ela não tinha muita regra o ministério da da economia soltava uma tabela com os preços e as empresas tinham que seguir era bem louco assim não tinha ninguém entendia muito bem como é que funcionava essa determinação e aí foi por conta dessa metodologia que né se tinha muita crítica e resolveu então desregular e aí a desregulação gerou aí um aumento abusivo dos preços e aí veio então a nossa regulação atual respondendo a sua segunda pergunta já volto na primeira que com a criação da CEMED a gente estabeleceu regras em 2004 e essas regras são vigentes até hoje essa é uma crítica enorme que a gente faz que eu não vou trazer aí no final da apresentação que são os desafios da nossa atual regulação a gente ainda trabalha com uma resolução em que as regras foram estabelecidas em 2004 então a gente tem 18 anos de resolução sem assim não posso dizer sem nenhuma mudança mas sem mudanças significativas que acompanhassem que acompanhem a evolução a modernização do mercado a evolução das tecnologias farmacêuticas então infelizmente desde a criação da CEMED são as mesmas regras e por isso que eu coloquei em vermelho aqui porque lá se se prevê se prevê fazer o monitoramento por exemplo mas a CEMED não faz infelizmente ela não não cumpre essa necessidade por exemplo de monitorar mas ela nunca fez? nunca nunca infelizmente tá hoje assim se a CEMED só vai que daí não é nem monitorar né mas ela vai verificar as condições de determinado mercado quando há uma denúncia se vocês por exemplo consumidores identificarem na farmácia que um medicamento ele tá sendo comercializado acima do preço estabelecido vocês podem fazer uma denúncia e a CEMED vai investigar e identificar onde tá o problema e aplicar a multa então vai ver se aplica a multa né para as farmácias e drogarias ou se a multa se aplica ao a distribuidora ao produtor do medicamento então é feita toda uma investigação para identificar o que que tá gerando esse preço acima da tabela mas monitorar os impactos da implementação né fazer um monitor ativo o monitoramento ativo do mercado infelizmente a CEMED não faz tá e eu desconheço países que utilizam essa metodologia tá de controle de lucro há uma outra metodologia que a Austrália tá num outro slide a Austrália e o Japão utiliza mas não é exatamente controle de lucro é controle de custos aí eu vou explicar para vocês bom tem mais uma pergunta né e essa de custos ela é mais pelo menos divulgada né sob o ponto de vista econômico né só que tem um um conhecimento da cadeia industrial né e de todo um de todos os custos industriais que onera bastante né o estado né exato e que a gente não não consegue ter acesso né pra né de forma transparente pra pra estabelecer essa metodologia da forma mais adequada né então é é difícil o Pedro Duarte tinha mais uma questão então assim Pedro eu não tô te escutando cortou eu queria saber se a regulação eu queria saber se a regulação se aplica ao preço final praticado nas farmácias ou o preço do laboratório também porque eu tenho essa dúvida quase situação concreta assim seguinte se tu vai na farmácia assim e se tu tu tem um medicamento de uso tipo a eles vão lá e te seguinte ó tu tem direito a desconto do laboratório Pedro corta as suas vozes novamente acho que se você pudesse aproximar um pouco mais do microfone talvez seja esse o problema sim não acho que no momento que a farmácia estabelece um distinto do laboratório oi é agora acho que talvez tenha voltado acho que a rede estava um pouco estável tá pode pode repetir é é porque eu tô no lugar no momento que a farmácia vai lá e te diz assim que tu tem direito a um desconto de laboratório e pratica um outro preço diferente do estipulado inicialmente isso sugere que eles têm uma uma margem bastante gorda aqui assim isso é regulado pela CEMED eu posso denunciar assim? então na verdade a CEMED ela regula o preço teto e ela não regula por exemplo a margem de distribuição ela regula o preço fábrica que é o preço que sai da do laboratório e o preço máximo de venda ao consumidor tá então esses preços que são preços teto a farmácia não pode vender acima e o laboratório não pode vender acima mas abaixo disso pode ser feita qualquer negociação tá e aí esse por exemplo é o tema da minha tese de doutorado e e uma um dos artigos que eu que eu tô trabalhando é verificar qual que é o real preço da farmácia em relação ao preço estabelecido pela CEMED e em média tá eu peguei aí uma uma amostra de 12 substâncias e aí eu fiz uma pesquisa separando por preço de medicamento referência medicamento genérico similar mas em média geral que não é um bom número né porque são mercados diferentes mas só pra vocês terem uma ideia o preço praticado em farmácia é 80% menor do que o preço da lista CEMED tá então assim esses descontos que o laboratório dá são descontos que eles já estão prevendo no momento de colocar o de fazer o pedido do preço na CEMED é os preços do nosso mercado eles são preços muito altos é em relação né os preços estabelecidos são muito altos em relação ao preço praticado tá eles podem praticar o quanto assim preço que quiser não passando o preço estabelecido na lista da CEMED muito obrigado imagina mais uma pergunta do Will Passos o Will você você consegue nós não estamos escutando está sem som o seu microfone está mutado continuamos sem escutar estamos não estamos escutando infelizmente deve ser um problema se você se você quiser escrever no chat não sei se tem acesso ao chat professor mas se quiser escrever você consegue escrever no chat Will então tá aí se conseguir assim que ele escreveu eu faço a pergunta por ele tá bom Marcelo tá certo tá certo bom continuando aqui essa metodologia então de referenciamento interno eu grifei aqui em vermelho os biosimilares porque a gente não tem uma política bem estabelecida para esse tipo de medicamento o que que são os biosimilares é como se fossem medicamentos genéricos né cópias dos medicamentos biológicos porque a gente tem dois tipos de medicamento tem mais né mas dois principais tipos de medicamentos medicamentos sintéticos que são medicamentos produzidos produzidos à base de por exemplo substâncias químicas né e medicamentos biológicos que são produzidos a partir de substâncias né biológicas mesmo assim essa diferença uma é química e a outra é biológica e aí para os químicos para os sintéticos a gente tem as cópias que são os genéricos e similares e para os biológicos a gente tem as cópias que são os biosimilares e a gente não tem uma política de forma geral muito bem estabelecida para o uso desse tipo de medicamento no Brasil como a gente tem por exemplo uma uma política de genéricos estabelecida né para biosimilares a gente ainda não tem então os preços desses produtos eles não são muito bem estabelecidos no Brasil eles não utilizam essa metodologia de referenciamento interno de preços e aí acaba trazendo uma discrepância de preço para medicamentos iguais enorme a gente tem biosimilares né a mesma substância que uma custa 500 reais a outra custa 2 mil reais então assim essa ideia de harmonizar os mesmos produtos elas não tem acontecido para os biosimilares e muito porque são medicamentos novos né assim que estão no mercado há pouco tempo e com uma resolução que foi estabelecida em 2004 ela não acompanhou essa evolução aí das tecnologias e isso interfere diretamente na definição dos preços tá e aí voltando um pouco para o referenciamento externo só para para explicar para vocês como os né é quais são os países né apresentar para vocês quais são os países que o Brasil utiliza como referência e como esses países trabalham nessa metodologia de referência a gente tem aí então os nove países eu coloquei aqui uma coluna com o número de países que esses países utilizam como referência então a gente usa nove mas vocês podem ver que a Grécia para determinar o preço do seu produto ela pesquisa o preço em 26 países a Itália em 25 países tá e aí a metodologia cada país tem tem uma a gente usa o menor preço a Espanha utiliza a média a França média e como é feita a revisão desses preços né o Brasil não revisa a Espanha revisa a cada 36 meses a França a cada 60 meses a Grécia a cada 6 meses então assim não tem uma metodologia muito padrão cada país determina a sua e assim vocês podem ver aqui na tabela que os Estados Unidos não tem regulação né é uma discussão até que tem sido feita há alguns anos né o Obama começou essa discussão e aí depois isso parou e agora tem voltado a se discutir no no governo americano da necessidade dessa regulação porque os Estados Unidos é um dos poucos países que tem um livre mercado e é o país com os preços mais altos de medicamento tá bom a terceira metodologia então que eu trago para vocês é o preço baseado em valor alguém tem alguma pergunta na verdade eu mesmo fiquei na dúvida sobre o Canadá porque o Canadá realmente fica muito próximo né das políticas americanas ele tem um sistema diferenciado né até por por estados né ali não eu não preenchi desculpa agora que eu mas tem esse dado existe a revisão regular existe existe eu só não me lembro exatamente o período mas o Canadá também revisa os preços mas lá acaba sendo por como é que eles chamam lá as regiões eles têm um nome né cada região pode também ter as suas regras específicas exato exato e o acesso é bem diferente dos estados unidos bem diferente um acesso fechado e controlado governamentalmente exato exatamente e tem o né eles trabalham com referenciamento externo e também com essa questão do reembolso né lá também tem o preço por reembolso que nos estados Estados Unidos não tem aqui comentaram que é a província né isso províncias isso de acordo com as províncias exatamente obrigado obrigado bom voltando aqui então o preço baseado em valor é bom o preço baseado em valor é é uma metodologia utilizada tanto para apoiar a definição de preço e a tomada de decisão de reembolso né porque que eu coloquei essa tomada de decisão de reembolso em vermelho porque no caso do Brasil a gente não trabalha com reembolso né o nosso sistema de saúde ele financia 100% do preço do medicamento e o preço ele é determinado a partir da regulação sanitária e nos países que e depois vai para uma análise de incorporação né que foi aquilo que eu apresentei para vocês no início o que vai ser disponibilizado no sistema público e o que vai ser disponibilizado no sistema privado a partir da análise da Cunitec ou da Cosaúde os países que utilizam metodologia de preço baseada em valor elas já determinam o quais produtos vão ser disponibilizados no seu sistema público junto com a definição do preço tá então não são processos separados como aqui no Brasil e para isso utiliza-se a metodologia de avaliação de tecnologias em saúde em que as agências né dos países tem que avaliar as evidências clínicas as evidências econômicas e fazer uma análise do impacto orçamentário para verificar se dá para aquele sistema de saúde arcar com aquele produto né disponibilizar aquele produto é uma metodologia que né ela restringe o valor e por sensão o preço né de acordo com então esse limite orçamentário é uma metodologia que entende que tem que ter um processo mais transparente possível e publicado porque são vários critérios que tem que ser estabelecidos para determinar o valor desse produto e consequentemente o seu preço tá e países que utilizam essa metodologia Austrália Reino Unido Coreia e Tailândia no momento tá é uma metodologia que não é simples e vem sendo ainda estudada quais são os melhores critérios porque cada país vai determinar quais são os seus melhores critérios para definir o que é valor daquele produto que é o valor que a utilização daquele medicamento vai trazer tanto para o sistema de saúde quanto para o paciente então a gente aqui no Brasil ainda não trabalha com essa metodologia tá negociação de preços é uma outra metodologia Marcela de repente o seu áudio foi cancelado você pode clicar no microfone do time desculpa cliquei sem querer mas foi a última frase bom eu estava falando então aqui quais são os países que utilizam essa metodologia no momento a Austrália Reino Unido Coreia e Tailândia e que é uma metodologia que precisa estabelecer inúmeros critérios então por isso a dificuldade dela ser implementada em vários outros países porque a gente precisa determinar então de acordo com as características socioeconômicas o que é o valor desse produto e a partir daí o seu preço o valor para o sistema de saúde a negociação de preços também pode ser entendida como uma metodologia de estabelecimento de preço de entrada por que que eu digo isso porque em países como Reino Unido França países em que trabalham com essa política de reembolso a negociação de preço ela é feita com os detentores de registro com os fabricantes eles fazem essa análise do valor do produto análise de impacto orçamentário e negociam com as empresas a portas fechadas qual seria o melhor valor para aquele produto ser disponibilizado no sistema de saúde a OMS ela critica muito essa metodologia porque não traz transparência e impacta muito na metodologia por exemplo de referenciamento externo de preço porque a gente não tem essa informação de qual é o real preço que vem sendo praticado e aí isso acaba trazendo uma distorção para os preços praticados em diversos países porque você não tem acesso a real informação e a precificação de custos que é aquela que a gente comentou anteriormente que você define o preço a partir dos custos de fabricação de pesquisa em desenvolvimento ou qualquer e todos os outros custos associados à produção dessa tecnologia desse medicamento é um modelo extremamente desafiador porque a gente não tem acesso a essas informações e os fornecedores os fabricantes eles batem na tecla de que são informações confidenciais então fica difícil de determinar um preço a partir de um custo que a gente não sabe se é o real é uma uma metodologia que a OMS também não recomenda por conta dessa falta de transparência e de estrutura metodológica acordada entre as partes para determinar o preço a partir desses custos e os países que utilizam são a Austrália e o Japão mas não são a gente não tem acesso a como eles fazem essa determinação de preço a partir de custos a gente até tentou na época que a gente estava que eu estava na CEMED entender um pouco mais como esses dois países trabalham nessa metodologia mas a gente não conseguiu muitos detalhes tá bom e para a gente finalizar quais são os desafios então da precificação de medicamentos eu trago um pouco de desafios no mundo e no Brasil tá então o que que a gente vê a gente vê um crescente aumento do número de tecnologias disponíveis no mercado né a indústria farmacêutica é uma indústria que avança muito na modernização dos seus produtos e na disponibilização de novas tecnologias e aí com isso acontece uma rápida difusão dessas tecnologias e o que a gente vê é que essas novas tecnologias elas vêm sendo apresentadas ao mercado com custos cada vez maiores tá e aí como exemplo eu trago as terapias gênicas e as terapias avançadas não sei se vocês já tiveram acesso a essa a essa essas novas terapias né acesso que eu digo assim conhecimento mas as terapias gênicas elas vêm muito na proposta de fazer uma alteração gênica do paciente para curar determinadas doenças né ou então para trazer uma qualidade de vida muito melhor para aqueles pacientes que têm doenças raras algumas doenças crônicas que não têm tratamentos muito estabelecidos no momento e aí por conta desses alto custos desse alto custo né o aumento da demanda de incorporação dessas novas tecnologias pelo sistema público é gigante porque as pessoas não têm condição de pagar tecnologias que custam milhões né teve na mídia também no ano acho que foi ano passado um medicamento para atrofia muscular espinhal usou Gensma que custa 12 milhões de reais uma ampola né então quem consegue pagar um medicamento desse humanamente impossível então a gente tem aí um problema que não é só do Brasil mas de vários países que é o aumento dos gastos com essas tecnologias e a limitação orçamentária dos sistemas públicos de saúde no Brasil mais especificamente a gente tem problemas com baixo investimento estatal comparado a outros países a gente é um país que importa muito a gente não tem o desenvolvimento do medicamento feito aqui no Brasil que poderia baratear os produtos mas não a gente é totalmente dependente de importação Marcelo tem uma pergunta da Maísa Boa noite Boa noite Nesse sentido de consideração dos custos dos medicamentos no que tange as políticas do SUS tem parâmetros para estabelecer quais são os medicamentos judicializados há um limite de preço por exemplo em se tratando de remédios alternativos a quimioterapia é que tendem a ser muito mais caros há um há uma vedação não há possibilidade de alternatividade em função do preço ou é possível a concessão em função de autorização judicial como é que funciona alguma política regulatória nesse sentido para processos judiciais não tem política regulatória o que a gente o que se discute muito é que o preço máximo que pode ser praticado é o preço estabelecido pela CEMED então uma compra feita pelo estado e pelo município a partir de uma demanda judicial ou também pelo ministério pela união não pode ser por um valor acima daquilo estabelecido pela CEMED essa é a única regra porque assim o juiz determina que determinado paciente tem que ter acesso àquele produto mas quem vai comprar que é a união estado e município ela tem que seguir as regras estabelecidas pela CEMED então aquele preço de compra não pode ser maior do que o preço teto não sei se eu respondi sua pergunta respondeu sim obrigada nada eu recebi a pergunta do Will por escrito Marcela não sei se eu vou conseguir reproduzir exatamente o que ele deseja perguntar me parece que há duas questões separadas mas o que ele está dizendo é que a pergunta é parabenizando pela palestra excelente a pergunta seria justamente sobre a existência de regulação para os preços praticados em medicamentos genéricos genéricos em relação às marcas originais e similares e teria no entendimento dele teria sido respondido que não haveria uma metodologia para o controle de preços não haveria uma harmonização de preços e se há uma metodologia para estabelecimento de preços qual a principal fundamentação se não há uma metodologia qual seria a principal fundamentação para o medicamento genérico estes passam por uma metodologia relativa ao controle de qualidade levando em consideração a pureza dos compostos que compõem cada medicamento Bem lembrado eu acabei quando eu fui falar do referenciamento interno de preço que é a metodologia que a gente usa para genéricos e similares eu não comentei como é que é aqui no Brasil a gente tem uma política de determinação de preço de medicamentos genéricos que estabelece um desconto a partir do preço do medicamento referência então os genéricos aqui no Brasil eles têm que ser 35% mais barato que o medicamento referência tá e aí essa é a única a única regra para estabelecimento de preço quanto a sua eu também fiquei um pouco na dúvida mas assim não há nada específico para determinação do preço por conta da qualidade ou qualquer outra questão vamos dizer assim farmacotécnica farmacológica quem define o medicamento se é genérico ou não a partir dessas questões de qualidade e segurança é a Anvisa então a Anvisa vai receber todo o dossiê avaliar se aquele medicamento ele pode ser considerado genérico de acordo com as regras sanitárias e aí a CEMED então sendo o medicamento estabelecido como genérico determina que o seu preço tem que ser 35% menor que o medicamento ou referência tá Obrigado Marcelo ele está dando o ok Beleza Bom e aí quais são os desafios da regulação aqui no Brasil que deixa eu só pegar o meu carregador que eu sei se for para carregar e eu acho que vai acabar bater Quais são então esses desafios que a gente vem passando aqui no Brasil Bom conforme eu comentei com vocês a nossa resolução que define essas regras de regulação é uma resolução de 2004 um minutinho só Desculpa gente Bom é uma resolução então de 2004 e a gente tem aí então algumas lacunas que já foram identificados identificadas que existe um número enorme de jurisprudência e entendimento porque como essa resolução ela não acompanhou a evolução do mercado farmacêutico então vira e mexe o CTE que é o comitê tem que discutir novas metodologias para precificar o que não está estabelecido nessa resolução que gera esse grande número de comunicados então a CEMED vira e mexe publica comunicado dizendo que agora vai precificar determinado medicamento de um jeito que tem uma regra nova mas nada muito bem estudado a gente não tem também bem estabelecido como que precifica medicamentos com múltiplas indicações a gente acaba escolhendo uma indicação para estabelecer as regras de precificação tem a questão que eu comentei com você dos preços serem excessivamente altos no Brasil e aí quando a gente vai ver aquelas metodologias como os países usam o referenciamento externo a gente vê que muitos tem ali a revisão de preço para que traga então preços mais harmônicos para o mercado e a gente não faz isso a gente trabalha com a determinação do preço teto e com reajuste anual que é sempre positivo então quando um medicamento novo entra no Brasil ele entra com menor preço em relação aos países da cesta mas com o passar dos anos ele vai sendo o maior preço do mundo porque todos os outros países revisam a sua metodologia e acabam abaixando o preço porque novos medicamentos entram no mercado então gera mais concorrência e as empresas dão mais desconto mas o Brasil não faz isso ela só reajusta anualmente e os preços vão ficando cada vez mais altos a gente vê muitos medicamentos que já são antigos no exterior e entrando como novidade no Brasil e isso acaba deixando de deixando o Brasil fora de receber alguns medicamentos porque se eles são muito antigos no exterior eles tem preço muito baixo lá e quando chega no Brasil por utilizar o referenciamento externo para a empresa não é interessante então elas deixam de comercializar deixam de trazer esse novo produto para o Brasil mais um problema que a gente não precifique inovação incremental o que a gente chama de inovação incremental e a gente vê muito isso em antibiótico a gente tem a indústria farmacêutica tem dificuldade de descobrir novos antibióticos então eles fazem modificações às vezes na forma farmacêutica na questão de como utilizar o medicamento ou incrementa essa molécula com alguma outra substância que vai facilitar a absorção e tudo isso segundo a indústria traz um custo para o desenvolvimento desse novo produto dessa nova inovação que não é vista na regulação então também dificulta a entrada desses produtos no nosso mercado assim como dispositivos a gente tem um caso famoso que nos Estados Unidos tem a Epipen que é uma caneta de Epinefrina que muita gente que tem alergia por exemplo a picada de abelha anda com essa caneta porque se for picado ela mesmo consegue aplicar essa Epinefrina e evitar aí a alergia e nessa caneta não vem para o Brasil porque a gente precifica só a Epinefrina e o mais caro desse produto é a caneta e aí para essa empresa por exemplo não faz sentido trazer para o Brasil pelo preço que a gente precifica que a gente determina e aí quando a gente fala então aqui eu acho que é tudo do que a gente já falou a questão das inovações da cesta de países não considerar as características socioeconômicas do Brasil e são questões que não são um problema só do Brasil muitas dessas questões são problemas mundiais que vem ameaçando aí então a sustentabilidade de sistemas de saúde e aí a OMS vem trabalhando muito no que eles chamam de fórum do preço justo fair pricing para tentar fazer com que os países conscientizem da necessidade de trazer preços cada vez mais transparentes e justos para que a nossa população tenha acesso a essas novas tecnologias que podem aí agregar muito na qualidade de vida das pessoas e é isso Marcelo muitíssimo obrigado tem mais uma pessoa inscrita o Enzo Augusto Oi boa noite vocês estão me escutando? estamos primeiro queria agradecer a palestrante pela excelente apresentação e eu queria também perguntar assim como nesse caso que você trouxe que não é economicamente viável para as empresas trazerem um produto para o Brasil eu queria saber em um caso que a empresa já tem um remédio aqui no Brasil mas em função das limitações do teto não é mais economicamente viável para ela manter aqui no Brasil ela pode retirar o medicamento principalmente nesses casos que é algum medicamento com uma doença rara que às vezes só tem uma outra opção ela pode decidir retirar porque não é mais economicamente viável e as pessoas ficarem sem como que seria nesses casos assim ela poderia pensar justificativa econômica para esse caso não só justificativa econômica só essa justificativa não é possível tirar porque a Anvisa ela vai ela vai ter que pedir a retirada assim né vamos dizer que ela pode deixar de comercializar ela pode deixar o estabelecimento na lista de preços semédio não obriga a indústria a comercializar aquele produto ela só tem o preço estabelecido mas se ela resolver tirar do mercado enquanto assim registro sanitário que a gente vê acontecendo com algumas substâncias como aconteceu agora na pandemia com a de pirona injetável a Semed proibiu a empresa de tirar a de pirona injetável do mercado por entender que é um medicamento extremamente essencial para a saúde da população e para atendimento no caso da pandemia era um medicamento que estava sendo muito utilizado e a empresa segundo a empresa tem arcado com o prejuízo de comercializar esse produto num preço abaixo do que dos custos que eles tem levantado então assim não é só não é só uma questão econômica é uma questão de saúde pública também envolve aí não deixar a população sem acesso aos produtos muito obrigado pela resposta não entendi bom a palestra foi muito interessante realmente Marcela é difícil para quem é de fora do setor entender todas as nuances mas isso mostra como que efetivamente se não houver um modelo regulatório muito bem alinhado e dinâmico quem sai perdendo é a sociedade exatamente e mesmo você falando do seu histórico no setor a sua presença no sindicato não a impede de poder falar em nome desse bem comum acho que isso é muito importante e isso mostra como que às vezes as nossas visões dicotômicas da sociedade não se encaixam perfeitamente naquilo que efetivamente ocorre nos setores regulados então o mal acaba vindo pelo desconhecimento e pela dificuldade de se implementar em medidas realmente pensadas e regulatórias capazes de fazer frente aos desafios que são encontrados eu acredito que a palestra cumpriu todas as suas finalidades foi um excelente final de dia para o evento fechou com chave de ouro as nossas expectativas muitíssimo obrigado mesmo por nos ter brindado com essa exposição completa e segura de quais são os problemas de como que o Brasil tem lidado com isso e os detalhes que fazem toda a diferença porque por mais que tudo esteja bem estruturado se não há essa revisão regular que é parte do conceito de regulação o Brasil fica para trás nesse nesse aspecto de proteção da sociedade brasileira contra valores abusivos de um bem elástico extremamente elástico que é o medicamento então muitíssimo obrigado Marcelo por toda a sua contribuição e enfim gostaria apenas de deixar as últimas palavras de encerramento com a nossa palestrante obrigada professor eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de compartilhar um assunto que é tão precioso para mim porque como você colocou hoje eu estou no sindicato que representa as indústrias farmacêuticas mas a gente entende ali como sindicato que a regulação ela é necessária é importante porque ela uma regulação bem feita ela traz uma competitividade saudável para o mercado e garante que a população tenha acesso a esses produtos no caso de saúde produtos essenciais então eu estou tendo essa oportunidade de conhecer o outro lado e tirar um pouco desse desse mau olhar que a gente tem um pouco no caso da indústria farmacêutica de ser sempre a vilã da história enfim eu me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem o professor está com a minha apresentação lá no final tem o meu e-mail e é isso fico bem feliz mesmo de poder compartilhar com vocês obrigado e nós que agradecemos muitíssimo obrigado e eu estou agora encerrando a gravação e aí Tchau.